Fala galera, meu nome é Gabriel Bezerra, olha, eu vou gravar porque eu sei que vai dar uma cagada muito grande Olha aqui, estamos nós, em Portugal, lavando nossas roupas Olha aqui, uma máquina, duas máquinas de 20kg e mais duas de 10kg Vocês acham que vai dar certo? Não vai, né? Não vai Vou gravar que vocês vão dar risada junto comigo, mas eu vou mostrar pra vocês como que é que vai Eu vou papai assada, mas depois eu explico certinho Ó, deixa eu explicar aqui, aqui é legal, ó, você traz as cédulas e ele troca as moedas pra você, tá? Aí você coloca a cédula aqui e ele dá o troquinho aqui, ó, cai nesse negocinho aqui Aí lá, ó, tem lá, ó, máquina de 10kg, 4,50, máquina de 16, 6,50, máquina de 20, 8,50 Entendeu? Pra secar, 1 euro, 9 minutos Nossa, mano, vai sair no vídeo, você tá morrendo, desgraça Não vou cortar E aqui o legal é o seguinte, falei que é da bosta? Cadê? Deixa eu achar aqui Aqui, ó, ela já vem com detergente, higienizante e amaciante Tudo incluso já naquele valorzinho que eu mostrei pra vocês lá Aí outra coisa importante, ó, as brancas tem que ficar separado E as coloridas separado Outra coisa importante Eu tenho uma jaqueta aqui, que acho que vocês já viram eu vestido ela Que ela tá quase andando sozinha É uma vermelha, que ela é tipo um plástico, o que que é aquilo lá? Poliéster Não pode ir na secadora, porque senão engruje tudo Então, olha E aqui Aqui vocês dobram E Vamos ver, você acha que vai dar certo isso? Olha, eu vou gravar porque vai dar bosta Vai chegar alguém aqui e vai expulsar nós aqui do dentro, não sei Vai chegar alguém e vai estar usando todas as máquinas Eu tenho que parar de salvar Calma, calma, calma que piora, velho, vai A lavanderia daqui tem um wi-fi de graça, velho Tá pro celular, está aqui? Não, aqui o vídeo vai pro YouTube Lavanderia tem wi-fi E aqui tem uns achados perdidos Aqui, ó O povo vai deixando as coisas aqui, ó Vai ficando aqui Dezoito quilos Aqui é pra secar, essas quatro são de secar Aí tem duas de dez ali Uma de dezesseis E duas de vinte Alguma bosta vai dar nesse negócio aqui, eu tenho certeza Ó, a primeira máquina Dezenove minutos Segunda máquina Dezoito minutos Terceira máquina Dez minutos Eita porra Apertei o botão aqui de informação E agora? Nossa, eu parei a máquina Você não fez isso? Parei E não, iniciar aqui, ó Ah, tá Voltei, velho É feio estragado Nossa, eu apertei Não apertei esse botão aqui, ó Eu fui colocar a mão Nossa E agora? Não, deixa que ela tá batendo Larga ela aí Não, é que aquilo ali Acho que é um negocinho de informação Ah, sim, sim Aí é o que tá fazendo Ah, pode ser Sei lá, deixa aí Se der cagada Aí dez minutos Ah, voltou Eu falei Não apertem esse botão aqui, galera Ó E essa outra máquina aqui Dezesseis minutos A temperatura também Que ela já sai Aqui ela já vai sair quentinha já Depois daí seca ali Fechou? Uma das máquinas terminou Aí ela aparece aqui, ó Descarregar Aí você destrava Coloca o carrinho Pega tudo Que essa aqui são as brancas Joga na centrífuga Nunca tem um ajudante Não sei se vocês sabem Siga aí Eu e eu no Instagram Fecha Aí coloca aqui, ó Setenta graus Que ela sai quentinha E aperta o start Mano O que foi? Será que não vai derreter isso aqui? Não, ela falou que pode Vamos olhar a etiqueta Até 40 graus Mas Foda-se Vai, filho Fecha aí Seja que Isso, Gigi Quebra a máquina Põe Aí aqui ela vai colocar um euro É um euro? É um euro É um euro Se quiser ir acrescentando dinheiro Pode ir acrescentando Não pode é deixar para a máquina Ah, sim Para arrancar É só arranca com um euro Mas tipo aí Quando faltar três minutos Pode abrir a porta e ver Se precisar de mais Pode poder Deixar uns 27 euros Ah, daí pode abrir a porta? Sim Ah E se eu deixar o tempo que está bom? Só arranca com um euro Outra vez Ah, tá 70 graus E bota o trem para rodar Agora vamos esperar E onde gosta o tempo? Ah, aqui, ó Aqui, ó O tempo Entendeu? É, já nós voltamos Vai sair quentinhas aqui Ficar para vocês aqui A gente usou as quatro máquinas Três Três máquinas, né? É, usamos as três máquinas Só aqui Tem uma pegadinha aqui Como nós não estamos acostumados Com roupas que saem assim Nossa, a multa é gelada E aqui sai quentinho Então nós achamos que está úmido ainda Mas na verdade Já está seco Fica a dica aí para vocês Coloca uma vez E já pode tirar Só se estiver bem molhada mesmo Mas Dificilmente E a gente não E a gente, ó Dobradinha mesmo Minha mãe vez aqui Ela vai ficar Nossa, que filho orgulhoso Olha esse dobrado aqui, ó Que filho orgulhoso Olha esse dobrado Não vou mostrar do jeito de ela, não E as blusas Essas blusas não podem ir lá Porque senão ela engruje tudo Acaba com tudo Aqui, ó Acabar de sair uma quentinha para nós Vamos dobrar e já eu volto Se você quer contar Conta Eu quero Esse aqui é o pai coelho de coelho Ai, peraí que eu tô passando mal, moço, tô chorando, deixa eu explicar pra vocês. Não, deixa eu explicar, não, deixa eu explicar. Não, deixa eu explicar. Peraí, moço, peraí, peraí que eu tenho que explicar, peraí. Peraí, 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 calma, respira. Nós foi comprar as blusas, cadê, sei lá. Eu tô perdido no meio. É, a blusa vermelha ali, e aqui era XL. Aí nós achou que as cuecas também eram XL. Nossa, isso era muito grande, isso é louco. Ela fica sobrando nas pernas do short. Peraí, peraí que eu tô tentando gravar. Moço, eu tô passando mal aqui. Olha isso aqui. Não, peraí, deixa eu colocar aqui, ó. Ó, tá vendo aqui a meia? Ó, tá certinho aqui em cima, eu não tô de passada, ó. Deixa eu virar aqui. Não, vira aí. Uma virou soquete. Uma meia tá normal e outra tá só quente aqui. Deixa eu contar pra vocês aqui. Aí nós fomos no shopping e fomos comprar a cueca, né? Aí o cara pegou e falou assim, não, GG no Brasil é XL aqui, né? Aí nós compramos as cuecas XL, moço. Aí aqui é GG, GG. Cê é louco, filho. Ô, cabe duas pernas. Deixa eu até cortar aqui no vídeo. Nossa. Vai fazer... Ah, vai ficar zoando o vídeo dos outros. Tá, e aí eu comprei seis cuecas, velho. Vocês têm noção? Eu comprei seis cuecas. Não, seis shorts. Seis shorts. Bom, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Inscreva-se no canal. Deixa o like. Mas parou de gravar que chegou gente aqui, né? Estava fazendo as coisas e o cara tava olhando pra nós. E eu já quase fui expulso da balada ontem. Tchau pra vocês. Valeu, até o próximo. Fui!